Música 57 anos atrás, adotar uma criança no Brasil era para poucos. Regras do Código Civil de 1916 limitavam a adoção a pessoas com mais de 50 anos e sem filhos legítimos. Naquela época, o vínculo entre os pais e a criança era estabelecido por um registro público. Um abraço, um carinho, amor de mãe e filha. Uma relação que nasce a partir de uma escolha, a da adoção. Por mim ela foi esperada, é do coração mesmo. Com a autorização dos pais biológicos e uma escritura pública, era possível oficializar a adoção sem interferência do Estado. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a Nadir. Ela que já era mãe de quatro filhos, sempre teve vontade de adotar uma criança e em 2001 encontrou oportunidade, né Nadir? Como é que foi isso? Foi através... eu trabalhava no hospital do HMIB e... Essa pessoa queria fazer um exame, uma tecografia. Aí eu falei pra ela, então tá, a gente vai fazer o exame. Aí eu fui, fez o exame e... Aí a mulher falou assim, eu vou dessa criança. Aí eu falei assim, eu quero. O pai, a mãe, as pessoas que estão querendo entregar a criança, conseguem achar um casal, esse casal recebe essa criança, esse casal vai até, ia até o cartório de registro civil e lavrava o assento de nascimento dessa criança como se filho, como se filha desse casal fosse. E aí se estabelecia o vínculo jurídico. E aí essa criança permanecia naquele núcleo familiar como se filho realmente fosse. Chamada de adoção à brasileira. Eu engravidei. Quer dizer, foi uma engravideira de circulação. A mulher estava grávida de uma menina. Era o sétimo filho dela e como não tinha condições de cuidar da criança, decidiu pela adoção. Ao saber do interesse de Nadir, resolveu entregar a filha para ela. A partir daquele momento, Nadir passou a acompanhar os últimos dois meses de gestação e a preparar a chegada do bebê, que seria chamada de Elisa. Eu já comecei a fazer enxoval. E me conta como é que foi o dia que você pegou a Elisa pela primeira vez e levou para a sua casa. Foi um momento muito especial. Foi assim, uma coisa gostosa. Falei, nossa, eu tenho uma criança, um bebê, um bebê meu. E nunca teve problema nenhum a Elisa comigo. Sempre contei para ela que ela era filha do coração. Os pais biológicos de Elisa registraram a menina. E o documento foi entregue a Nadir junto com a criança. Ela conta que nunca enfrentou dificuldades por conta disso, mas que sempre quis regularizar a adoção. Em 2012, eu procurei a vara da infância. Aí falei que a mãe tinha me dado a criança, já estava comigo há 12 anos. E eu queria regularizar a situação dela. Eu fui, aí ele me deu todos os documentos que eu tinha que lhe entregar. A relação, fui na casa da mãe biológica, ela assinou um termo que ela realmente não tinha condição. Aí, com um mês, saiu a guarda provisória. Aí, quando foi o ano passado, saiu a documentação definitiva. Ela agora é minha filha mesmo. No Brasil, de 1916, antes da lei específica, a adoção dependia basicamente de pais que não queriam ou não tinham condições de criar uma criança. E de pessoas que sonhavam em formar uma família, mas não conseguiam. O desapego de uns e o amor incondicional de outros era a fórmula aplicada para a adoção. Vamos conversar um pouquinho com a Elisa? Elisa, dá um pulinho aqui. Você está aqui do lado da sua mãe. Mas você tinha aquela vontade também de oficializar, de ter o documento certinho. Conta para mim isso um pouquinho. Eu sempre falava para a minha mãe, tipo, Ai mãe, eu quero mudar de nome, esse meu nome é muito feio. Eu quero ter o seu nome e o do meu pai. Aí ela se realizou. Uma moça bonita, saudável e muito sorridente. Assim, é Elisa que vive com Nadir uma relação de amor, que começou logo que decidiu ter mais um filho. O fato de não ter gerado Elisa não muda nada nessa história, que rende muitos capítulos marcantes e inesquecíveis na vida das duas. O filho adotivo, a gente parece que ama mais. Não pelo fato da mãe não querer a Elisa, mas pelo fato dela ter uma família agora. Mudou alguma coisa para vocês com esse documento, com essa oficialização da adoção? O que? Tudo. Porque eu penso assim, se ela não tivesse dado a Elisa, eles estariam onde? Então ela é minha filha do coração. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. 74 anos depois, em 1990, com a chegada do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo mudou. Depois da lei, surgiram regras mais rígidas. Os pais adotivos entraram para uma fila de espera, acompanhados por especialistas com a missão de avaliar o que era bom para a criança e para os pais. O abrigo agora é o endereço de milhares de órfãos, que muitas vezes passam a infância e até a juventude à espera de uma família. E é para lá que nós vamos agora. Quantos brasileiros já sonharam com um filho, mas não tiveram coragem de passar pelo processo que parece longo demais? Até a justiça tenta encurtar a distância de milhares de meninos e meninas que estão à espera de uma família. Adotar é um ato de doação, um ato de entrega absoluta, de amor incondicional. É, mas no Brasil do século XXI, ainda são muitas as dúvidas sobre o sentido desta palavra, o que torna o caminho ainda mais longo. Passar pelas portas e descobrir o que se passa pelos abrigos do Brasil depende de muitas esperas, autorizações e coragem. É preciso forças para escutar o que essas crianças já viveram e ainda vivem. Quantas histórias essas crianças têm para contar, mas quem pode ouvi-las? Muitas estão à espera de um lar. Gabriela Ramos é uma dessas pessoas que escuta essas crianças, assistente social há quase dois anos neste abrigo aqui no Distrito Federal. E qual é o trabalho aqui? Quais são os casos que vocês escutam? Então, os casos, a maioria é por questão de negligência, violência, abandono. E elas sentem falta desse ambiente familiar, mesmo com a situação de risco que viveu? Sim, sentem. Apesar, né, porque a gente pode pensar, porque estava em situação de risco, então talvez para mim seja melhor estar lá. Elas reconhecem o motivo do acolhimento, mas também trazem o desejo de retornar para um convívio familiar. Não necessariamente na família, em que se encontrava, né, ou quem passou pela situação que viveu. Quando vem voluntários, me adota, me leva com você, vai me adotar? Até elas chegarem aqui no abrigo, muitas vezes o Conselho Tutelar já acompanha essas crianças, né, já acompanha suas famílias e vê as dificuldades que elas têm. Então, a medida de acolhimento, que é quando a criança vem para o abrigo, ela se torna o último caso. É assim que a lei prevê e é assim que nós buscamos trabalhar. Mas esses são os casos que foram identificados em uma situação de risco. Mas quando vocês não identificam isso, essas crianças vão parar onde? Tem situações de abandono, né, em que a criança, ela está na rua, em que a criança, ela é deixada na casa e sob a responsabilidade de um adolescente, de um menor de idade. E aí sim, ou então que a criança, ela fica abandonada dentro da casa, a casa fechada, a casa trancada e a criança lá dentro. E aí entra a polícia, né, o Conselho Tutelar também, para poder fazer essas intervenções. Quais são os argumentos dos pais que fazem isso, geralmente, com a criança? Eles falam que vão sair, deixam a criança em algum lugar. Quais são os argumentos dos pais para fazer um negócio desse? O que eles falam, o que eles relatam, é que eles deixaram a criança ali, iam sair rapidinho ou que iam participar de uma festa no fim de semana, nesses casos de abandono. Mas o que a gente percebe é algo bem maior, é algo que está ligado à responsabilidade deles como pais, ou melhor, da dificuldade deles em serem pais e mães dessas crianças e desses adolescentes. Tem algum relato em especial que você já ouviu de alguma criança que, nessa situação... Teve um caso que a mãe estava doente no hospital e que as crianças vieram para o abrigo e que, ao final, né, foi trabalhado de que essa mãe viria para buscar essas crianças e essa mãe nunca voltou. Isso já tem alguns anos. E vocês chegaram a entrar em contato com essa mãe? Entramos, entramos em contato, a equipe entrou em contato, mas a mãe nem mais no Distrito Federal estava. Mas vocês chegaram a conversar com essa mãe? Sim, sim. Junto com a equipe do hospital, né, trabalhando, que quando ela ficasse bem, ela estaria aqui para buscar os filhos. Sempre na promessa, nunca apareceu. Isso nunca aconteceu. E essas crianças perguntavam da mãe? Por um tempo, elas perguntaram sim. Depois de um tempo, né, elas se organizam emocionalmente, né, e já esperam ter uma nova família, já esperam, já sabem que não dá para contar mais com os pais biológicos. Nesse caso, a prioridade é que a criança fique com a família biológica, mas desde que ela ofereça um ambiente seguro, longe da violência e do uso de drogas. Mas quando isso é impossível, o processo para acabar com o vínculo, a chamada destituição do poder de família, deve ocorrer em quatro meses. E esse é um dos grandes desafios dos profissionais que convivem todos os dias com essas crianças. Eles precisam tornar o abrigo um local realmente provisório. Até 2008, alguns promotores de justiça levavam quase um ano só para dar início ao processo de adoção. Já a decisão do juiz, em torno de quatro anos. Com a nova redação da Lei Nacional da Adoção, alterada em 2009, a situação de uma criança deve ser reavaliada de seis em seis meses. E ela só pode ficar no abrigo, no máximo, dois anos. Tempo que o juiz tem para decidir o que é melhor, a volta para casa ou a adoção. O Cadastro Nacional de Adoção foi criado em 2008 para facilitar essa troca de informações fundamentais. Unir quem quer adotar a quem está à espera de uma família nos abrigos do país. Nós temos hoje, segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, 32 mil famílias habilitadas em todo o território nacional. E, segundo o mesmo cadastro, nós temos 5.500 crianças e adolescentes disponibilizados. Ou seja, temos uma proporção de quase seis famílias para cada criança ou adolescente disponibilizado para adoção. E o porquê dessas crianças e adolescentes continuarem ainda disponíveis nas instituições de acolhimento? A resposta, embora simples, é polêmica. As famílias habilitadas têm um perfil muito restrito de criança desejada para adoção. 95% dessas 32 mil famílias habilitadas querem acolher uma criança com menos de um ano de idade, saudável, branca e sem irmãos. As crianças disponibilizadas pelo sistema de justiça carregam características que são diametralmente opostas. Nós temos crianças de faixa etária mais avançada, acima de 5 anos, grande parte com irmãos, temos de dois a seis grupos de irmãos, e a grande maioria é composta por adolescentes. É bom lembrar que, para toda regra, existe uma exceção. A Vicky é um exemplo disso. Em 2010, ela decidiu adotar a Maria Clara, uma criança de sete anos de idade e de cor negra, né, Vicky? Como é que foi isso? De onde é que surgiu essa vontade de adotar a Maria Clara? Eu conheci a Maria Clara desde os quatro meses, quando ela foi para a nossa instituição. Eu tenho uma instituição de crianças com HIV, a vida positiva, e Maria Clara chegou muito doente, chegou com uma pneumonia muito forte. Quando a mãe dela veio falecer, antes de morrer, a mãe me pediu muito que ficasse com ela, porque sentia que ela me amava muito. No momento que eu soube que ela foi para a lista de adoção, então eu me candidatei. Dali começou todo o processo. Quando deu início ao processo de adoção de Maria Clara, Vicky estava com 63 anos. Já era mãe de três filhos e tinha até netos. Ela conta que com Maria Clara, o coração falou mais alto. Quando eu soube que ela estava na lista de adoção, o meu coração ficou inquieto, eu comecei a sentir que eu ia perdê-la e eu não admitia que ela fosse para um outro lado, a não ser o meu. Então eu corri lá e topei essa aventura, vamos dizer assim, que é uma aventura, né? Adotar uma menininha, né? E já com os filhos, com a idade de um mais velho com 47, o meu caçula com 36. Então foi uma aventura. E aí de repente chega a Clarinha, né? Essa pessoinha mais linda, mais maravilhosa das nossas vidas. Eu digo para ela todo dia que ela é o meu presente de Deus. Houve um pouco de ciúme, né? Porque é uma coisa muito natural. Mas assim, a família mais chegada, nossa família recebeu de braços abertos. E ela os tem como irmãos mesmo e todos tratam ela com muito carinho, com muita dedicação. Todos têm por ela uma atenção muito especial. Depois da lei da adoção, mais de 400 casos chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. Nesses 25 anos de atuação, como foi o entendimento dos ministros? Decisões que entraram para a história, que passaram a nortear os passos da sociedade brasileira. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Histórias de vidas que se encontraram, de filhos e pais que se completam, que se amam. Uma ligação que vai muito além da gestação. Uma união selada pelo amor e garantida pela lei. Vick é um exemplo de superação dos preconceitos. Por causa da adoção, teve que enfrentar muitas barreiras. O primeiro preconceito foi na família e depois na sociedade, né? Nós duas lutamos contra três preconceitos. Que é o preconceito da idade, o preconceito da cor dela e o preconceito dela ser portadora do vírus. O nosso amor foi maior do que qualquer preconceito é, até hoje. Mesmo quando ela me chama de mãe na rua, que alguém olha, né? Nós imediatamente já percebemos que a pessoa está assustada e nós começamos a ir, né? Para nós virou uma situação de brincadeira, de que as pessoas, aquela pessoa lá não está bem, está incomodada com a gente. Nós não estamos mais incomodados com ninguém. O processo de adoção durou cerca de dois anos. Em 2013, Vick se tornou mãe de Maria Clara no papel. Olha, eu tive muitos dias felizes na minha vida, né? Todos nós temos os dias bons e os dias ruins. Mas eu vou dizer que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Hoje, Maria Clara está com 10 anos. Uma garota que gosta de falar pouco. É tímida, mas sempre demonstra um carinho enorme pela mãe. Eu te amo, é que eu gosto muito da senhora, estou com muita saudade e eu nunca quero largar ela. Eu fiquei muito feliz quando ela me pegou. Eu peço obrigada pela minha mãe por ter me pegado, porque senão teria outra pessoa. E eu peço muito obrigada pela minha mãe. 2014 e hoje, depois da lei e das decisões do Superior Tribunal de Justiça, o que mudou na vida de quem aguarda a adoção de uma criança? Como fazer para entrar na fila de espera? Quanto tempo leva até se realizar o sonho de ter um filho e de constituir a família tão desejada? Quem consegue entrar na fila de adoção tem que driblar outro adversário. A ansiedade. Nós viemos aqui conversar um pouco com a Adriana Leite. Ela e o marido, que não pôde estar presente aqui na entrevista, eles estão na lista de espera há dois anos. Eles querem adotar uma criança. O sonho de ter um filho é tão grande que a Adriana e o marido Paulo não se importam com esse tempo. Candidatos a pais adotivos levam em média um ano para realizar o sonho. Mas essa espera pode durar mais tempo por causa do perfil definido pelos pretendentes. Qual é o seu perfil e o do seu marido? E a gente, depois de amadurecer, conversar, ver as necessidades, as necessidades nas limitações de cada um, a gente resolveu entre uma criança de zero a quatro anos. Cor? Aí, cor branca ou moreno claro e independente de gênero e problemas de saúde assim, tratáveis. Então, tranquilo aí. E por que dessa escolha? Cada um tem um desejo, um sonho, uma dificuldade. Então, a gente conversou. Depois que a gente fez o curso da vara, antes de você entrar na fila, você tem que fazer um curso. E lá, os psicólogos colocam como que são essas crianças que estão lá abrigadas, o que elas já passaram, qual que é o desejo de cada um e qual que é a realidade dessas crianças que estão lá. Então, depois a gente foi amadurecendo isso e um perfil que alcançou o desejo dos dois. As crianças na faixa etária de zero a quatro anos somam menos de 8% das disponíveis nos abrigos. Outro dado relevante é que 75% das crianças e adolescentes que esperam ser adotados têm irmãos. E a justiça entende que eles devem ficar juntos. Para entrarem na lista de pretendentes, Adriana e o marido preencheram o pedido de adoção dois anos antes, em 2010. Ou seja, desde o dia em que ela e o marido apresentaram o primeiro documento até hoje, já são quatro anos de espera. A etapa da aprovação foi a fase mais difícil do processo. O período mais sofrido mesmo e difícil foi a espera de entrar na fila. Porque você vai lá, faz sua inscrição. Aí fica esperando, 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 até te chamarem para o curso, que é obrigatório de pré-adoção. Aí você vai para o curso, aí tem a entrevista, depois do curso tem uma entrevista, que querem saber da sua vida, de um, de outro. E depois disso, tem a visita na casa, para ver como é que é, para receber uma criança. Então, são vários estágios, né? E depois você ainda fica na expectativa do, será que eu vou ser aprovada, né? Então, é um pouco desgastante. Mas aí a gente vai entendendo que a importância da adoção é para a criança. Procura-se uma família para a criança. Então, ela é o foco principal, né? Não é uma criança para a família, né? Então, o governo, né? A justiça tem que pensar na criança mesmo. A partir da Constituição e do Estatuto, o que se olha, que se olhou mais detradamente, é a situação da criança. O que é melhor para a criança e não o que era melhor para a família. É um parâmetro para o judiciário também decidir os casos, porque antes não havia um regramento tão específico. Então, a proteção para saber para onde que ela vai, quem vai cuidar. Então, a gente vai vendo que realmente é importante essas fases todas, né? E o pessoal da vara realmente atende muito bem, né? E conduziu muito bem o curso. E depois, assim, agora, depois que a gente entrou na fila, nesses dois anos, eu vou lá de tempos em tempos para poder ver, né? Em qual estágio que eu estou lá, qual número. A gente entra com, sei lá, 300. Aí depois, passando, passando. A média de espera nossa é de 4 a 5 anos. Por causa do perfil que você escolheu. Por causa do perfil. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, da população, da sociedade, Nó, que absurdo, tem tanta criança, né? Precisando de família, como que é demorado, que absurdo. São 30 mil pessoas querendo adotar. Para 5 mil e quase 6 mil crianças. Né? Não sei. Esse é o dado, mais ou menos. E aí, por que que não bate? Né? Teria que estar todas adotadas. Devido ao perfil que as pessoas escolhem. Porque a maior parte é de crianças maiores, grupos de irmãos e com algum problema de saúde, né? Então, a maioria desses, a maioria de quem quer adotar quer crianças menores. Então, tem esse disparate por isso. Às vezes, as pessoas não estão por dentro. Não é toda criança que está no abrigo que vai para a adoção. E aí vai. E hoje, na lista, você está em qual posição? Pois é. Eu acho que eu estou em 200. Número na fila. Anda devagar, porque são 4 anos. E está na média mesmo, sabe? Adriana tentou engravidar várias vezes. Chegou até a fazer tratamento de fertilização in vitro. Mesmo assim, não conseguiu. Sempre tive essa vontade mesmo de ser mãe para a adoção. E acabou a vida trazendo uma situação concreta para a gente, né? Mas hoje, se a gente tivesse um filho biológico, tanto eu quanto o Paulo, né? Meu marido, gostaríamos. O processo para a adoção seguiu as regras da última mudança da Lei Nacional de Adoção, feita em 2009, que reduziu o tempo de espera tanto das crianças nos abrigos, quanto dos prazos para os pretendentes. Sempre quando você fala que vai adotar, sempre tem alguém. Uma pessoa, ah, tem uma criança que eu sei, filho de fulano e tal. Você não quer, você não quer ir lá ver, tem só 20 dias. Ah, tem uma grávida que não vai querer o filho. Então, é uma coisa assim, e você, como você quer, você fica assim, ah, meu Deus, né? Será? E tal. Mas a gente sabe que não é o certo, é complicadíssimo, porque a gente sabe de vários casos que as mães desistiram, né? Teve gente que montou o quarto e tudo, na hora lá, a mãe quis o bebê de volta. Então, mas é uma coisa que é tipo uma... as pessoas querem ajudar, mas acaba que, de certa forma, prejudica um pouco o que mexe com o nosso emocional. O sofrimento já foi embora, graças a Deus que ele existiu, mas foi embora. Agora é a fase de esperar e acolher, né? Nosso encontro dele com a gente, né? A gente espera isso agora. Antes e depois da lei, os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça, as decisões que mudaram histórias de vida. A gente se encontra semana que vem. Enquanto isso, mande sua sugestão para o e-mail antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. A sua participação é muito importante para a gente. Obrigada pela companhia e até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus